Oi meninas e meninos, e aí, tudo bem com vocês? Então, hoje vim gravar tutorial de make que eu sei que vocês amam. Então, é um tutorial com maquiagem bafônica, por isso que eu já tô com a pele pronta pro tutorial não ficar tão intenso. E a gente aprender bem técnicas de olhos e vocês treinarem aí em casa, porque é muito bom a gente sair da nossa zona de conforto. Então, se você gostar desse vídeo, clica em gostei, compartilha aí nos grupos da família, das amigas, no Instagram, no WhatsApp, pra gente conseguir aí chegar em meio milhão, ai gente, uma meio milhão, uma 500k. Então, espero muito, muito que vocês aproveitem. Se você é nova, se inscreva aqui no canal pra ficar ligadinha nos frações dos vídeos, beleza, beleza. Então, é isso, vamos lá, que eu nem sei qual é a maquiagem, só sei que é babado, porque quem escolheu foi a Ebony, que tá aqui. E vocês vão saber junto comigo, só quero ver. Ah, meu pai. Ela salvou no Instagram, tá aqui as fotos, e eu não vi ainda. Me mostra aí qual que tu mais gostou. Ai, Jesus, deixa eu lembrar. São essas três primeiras aqui. As três primeiras? Isso. Deixa eu mostrar. Ai, ali pro pessoal. Tua, agora eu quero escolher. Ó, essas três primeiras. São as três da Isadora. Isadora é uma maquiagem fodástica de maquiadora, maquiadora de, acho que é BH. Ixi, miga. Ai, eu amei. São a minha cara, vai dizer que eu estou mostrando a minha cara. É, a minha cara. Eu sou bem, você tem glitter aqui em casa. Ai, é que tá. Se não, dá pra eu te fazer a primeira. É, eu acho que eu vou fazer a primeira, porque eu não tenho glitter, ó. Olha essa, eu sei que vocês gostam de maquiagem assim. Ai, eu amo. Criente, né? Eu queria ir. Vou fazer essa, vou deixar a foto aqui passando pra vocês. Ai, que maravilhosa, é um delineador marrom. Não é preto. É, tu nem viu, né, bizonha. Nossa, não tinha visto mais que era marrom. Tá vendo? Parece preto. Vamos lá fazer essa make babado. Eu vou usar essa paletinha da Carnival, tá, gente? Que é a XL. Eu comprei ela e tô testando. Comprei ela no workshop de Paranaguá. Olha essa paleta, surreal, né? Então sim, dá pra fazer uma maquiagem neutra com uma paleta colorida. E eu vou utilizar, eu vou começar pela sombra, pela sombra cintilante. Que eu vou dar um zoom aí pra vocês. E eu acho que essa sombra aqui é muito igual. E eu vou usar ela molhada, tá? Em toda a minha pálpebra. Eu não sei como a Isa fez, gente. Eu não tenho nem noção. Eu não acompanho o trabalho da Isa já faz um tempinho. E amo, queria muito fazer um curso com ela. E vamos lá. Eu vou utilizar esse pincel, que é o IK005. Que tem esse formato achatadinho. Ele é muito bom pra aplicar a sombra molhada. Vende na MF maquiagem. E eu vou espalhar, ó. Em toda a minha pálpebra móvel. Tá? Essa sombra molhadinha, que na verdade é o iluminador da paleta. Que é surreal. Ele é muito macio. E já que eu fiz bastante meio colorido, acho que vocês vão gostar dessa proposta, né? Olha, e agora eu vou pegar, gente. Vou vir com esse pincel de esfumar aqui, bem fofinho. Na verdade, eu queria o menor. Eu não tenho. Ai, gente. Tenho esse, ó. Acho que eu vou vir com esse. Ficando um esfumado mais preciso. O esfumado é bem arredondadinho, ó. E eu acho que esse tom de marrom aqui, ó. Vai se aproximar bem com o da foto. Vou botar aí a foto pra vocês verem. Do côncavo. E eu vou esfumar ele bem no meu côncavo. Ó, pega um pouquinho. Essas sombras são muito pigmentadas. Jesus! Venho aqui no cantinho externo, ó. Vou contornar aqui todo o meu olho. Porque esse esfumado é em todo o olho, ó. Até o cantinho interno. Venho esfumando aqui essas bordinhas, ó. Com a mão bem levinha. Movimentos de vai e vem. Quem vem aqui pra parte fixa, ó. Deixa eu ver se é alongado esse esfumado. Não. Aquilo dela é um pouco mais camurso. O meu ficou mais quente. Achei que essa sombra era tão quente. Uns pelinhos que eu queria arrancar. Só não tem o que pensar. Aí, vou vim com um pouquinho desse marrom aqui, ó. Pra dar uma leve profundidade no côncavo. Que tem ali na foto, tá? Só aqui no côncavo, ó. Aí esse pincelzinho é bom porque ele entra bem certinho. Gente, fiz aqui o outro lado. Mesma coisa do esfumadinho marrom pra dar profundidade. Tirei o corretivo da boca. Tá me dando agonia. Aí eu vou vim com esse tom aqui pra tentar deixar não tão quente, ó. Que ele é um pouco mais frio. Pra tentar dar uma esfumadinha aqui entre os dois. E não deixar tão aquecido assim. Venho com a mão bem levinha, tá? Adicionando aos poucos. Porque como é nessa região, eu tenho medo de manchar. E vou com o movimento que vai e vem. E circular, está esfumando, ó. Parece que nem faz diferença. Eu vou voltar com aquela sombra molhada pra deixar ela mais delimitada, tá? Na pálpebra, gente. Aí eu molhei. Eu molhei ela com a bruma da Amanda Andrade. Ó, fiz uma reportada aqui no côncavo. Vem de leve. Aí, pra eu fazer o delineado marrom, eu vou fazer com esse marrom aqui. Que ele é bem escuro, ó. Parecido com o da foto. Tá? E eu vou utilizar esse pincel. Não, deixa eu ver. Eu não tenho muito pincel. Como que eu vou fazer isso? Vou usar o chanfrago de sobrancelha. Depois eu limpo ele. E passo o sobrancelho. E eu vou usar essa sombra molhada. Porque ela vai ser tipo de delineador. Eu vou molhar o cantinho. Porque sombra opaca não se molha e depois ela impeda. Mas como vai ser só o cantinho, não tem problema. Não foi só o cantinho. Foi notada a sombra, olha. Tô rida de escraça, né, menina? Aí eu vou pegar essa sombra, ó. Vou tirar aqui o excesso. E vou fazer o delineado. Mesmo quanto o interno. Que eu não tenho lápis marrom, menina. Delineador marrom. Vou puxar o nosso gatão. Ó, esse. Acho que ficou do tom da foto, né? Tô fazendo delineado. Então vocês conseguem ver bem. Vou deixar um pouco esfumado. Venho com ela seca aqui nas bordinhas. Porque daí eu consigo esfumar melhor ela, ó. Uau! Amei! Vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá, gente? E já volto. Tô igual da foto? Não sei. Mas estou tentando. A dela tá um pouco mais escura. Eu vou vir com um pouquinho desse tom aqui, que é quase um preto, ó, gente. Chega a ser preto, preto. E vou passar levemente por cima, tá? Sem molhar nem nada. E fica a dica. Por que eu passo pelas coisas nesse canal? Pra dar dica para vocês. Molem o pincel e não a sombra. Porque vocês vão molhar a sombra inteira sem querer. Nossa, não tá fazendo diferença nenhuma. Aí ela passou lápis na linha d'água. Marrom. Que eu não tenho e preto, eu acho. Então eu vou passar... É, o marrom vem por fora aqui, ó. Vou deixar a foto bem no zoom. Então eu vou fazer exatamente isso aqui. É bem fininho, não é grosso. Então eu vou vir só até o meio do olho, ó. Com o marrom. Passar aqui. Não vou vir até o canto interno. Eu vou vir até aqui. Esse pincel que eu tô usando é o pincel de boca da Ico. Que é o 81003. Pega um cotonete, ó. E dá uma limpadinha aqui. Deixa eu dar uma esfumada. Ó, feito isso. Aí eu vou passar um lápis preto na linha d'água até o cantinho interno. Como tá na foto. Esse aqui, ele é da Instock. O que é muito mara. E eu não consigo segurar o olho e não olhar pro espelho. Então eu vou passar e venho aqui, tá, gente? Agora, ó. Passei o lápis preto dentro. Vou passar muito rímel. E esse rímel que eu tô usando é o da Mari Maria. E ele deixa meus cílios muito pretinho e bem molinho. Aí ele encaixa muito fácil nos cílios puxiços, sabe? É só apertar. Encaixa muito, muito, muito bem. Passar aqui embaixo também, ó. Aí eu vou colar um cilhão bem grandão. Esse aqui é o da Larissa Lima. Que é o Pronta pra Arrasar, eu acho. Se eu não troquei a caixinha, ó. Que é bem como tá da foto. Ele é bem volumoso. Bem assim, viradinho. Então eu vou colar esse. E eu vou colar com a cola da Atelier Paris. Essa nova aqui, ó, gente. Que eu comprei e não me deu mais alergia. Eu gostei bastante. Ela é tão boa quanto. Gruda bem facinho. Ela é muito boa. Foi da Boxe da Beleza, tá, gente? Na verdade eu não comprei. Eu quis comprar, mas a moça não deixou. Ela falou que ia me dar de presente. E eu gostei muito. Vou colar aqui. Vou fazer a minha sobrancelha com gel. Porque eu acho que tem gel na sobrancelha. Dá falta. Então eu vou usar a pomadinha da Mari Maria. E os meus pincéis que eu fiz pra fazer o da Neanor. E eu vou usar aqui, gente. Sem muito mistério. Eu não vou diluir ela nem nada. Vou usar ela sequinha. Ela também pigmenta. E daí eu vou esfumando. Minha sobrancelha tá do capeta. Eu vou levar mil anos pra preencher. O segredo de usar a pomadinha mais seca é você pegar pouco produto. Não colocar muito. E vir sempre esfumando. Mais do que pegando produto. A sobrancelha da Modelo tá bem no desenho natural. Então vou desenhar aqui no meu desenho natural. Vou fazer a mesma coisa deste lado. Olha como a sobrancelha já dá uma diferença, né, meu povo? Deixa eu ver o batom. Então, uau, amo esse efeito de gloss e contornado. Vai ser isso que a gente vai fazer. Quem me segue lá no Instagram já sabe dessa dica aqui. Esse lápis labial maravilhoso da Mahave. Sério, ele é muito maçor. Ele desliza com muita facilidade. Vou usar ele pra fazer o contorno. Gente, esse lápis é muito mara. E os produtos da Mahave são muito baratinhos, né? Enfim, vou fazer aqui a parte de cima. Aí. E daí eu vou vir com gloss bem transparente. Que é isso que eu senti ali na foto. Tipo, não vem com gloss, gloss. E eu vou usar esse, tipo, com gloss com cor, tá? Esse aqui é o Aqua, também da Mahave, da linha Comfort Top Coat. Que ele não é que gloss, que tu faz assim, ah, e gruda a boca, sabe? Não, ele é bem confortável. Eu vou começar pelo centro e por último eu vou nas bordas. Aí, assim, o iluminador da modelo tá bem par. Eu vou passar mais. Fazer uma foto igual. Tipo assim, ó. Agora não tá parecido? Vou botar a foto aí. Tá, né? Assim. E aí, Evelyn, vem ver se tu achou que tá parecida. Tá top. Gatíssima, arrasou, ó. Que lindo esse alinhado, ó. Tá legal, né? Linda, né? É minha cara, essa maquiagem. Vamos ir pra próxima festa, assim. Espero muito que vocês tenham gostado de mais essa make. Uma make neutra, não é mesmo? Os olhos. Gostei muito da opção. Amei fazer esse alinhado mega puxado com sombra. O iluminador ficou marcado, mas como é caro, obviamente. Mas é pra mim fazer a foto e tentar ficar assim igual, ó. Que dá um reflexo. Geralmente, pessoalmente e tal, é bem exagerado mesmo, gente. Minha câmera é profissional, então mostra tudo. Porque na foto, pra ficar do jeito que tá, é muito produto mesmo. Então, foto é diferente de realidade, né, gente? Mas, mesmo assim, espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial de hoje. Eu sei que vocês gostam muito. Então, espero que tenham aproveitado e façam aí em casa. Porque não é difícil essa make, gente. E ela fica muito babadeira, né? Então, é isso. Um mega beijo, gente. E até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!